Parece não ter limite, Mário. Eu fico perguntando até onde a gente vai nisso. É algo quase inacreditável. Veja bem a natureza do discurso do Bolsonaro em São João da Cachoeira. Como é que se chama? São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira na cabeça do cachorro do Brasil. Lá em cima. Ele reunido com militares, ministros e oficiais, provavelmente oficiais superiores. Talvez a maioria deles generais, que atuam naquela região do Comando Militar da Amazônia e do Comando Militar, se eu não me engano, do Norte, de maneira geral. Essa gente reunida de camuflagem, de uniforme de campanha, no seguinte sentido, uma bandeira brasileira enorme ao fundo e essa situação, a natureza do discurso do Bolsonaro é uma natureza voltada para a seguinte versão dos fatos. É de que os militares estão, e eles estão, empenhados na defesa da liberdade. Liberdade, para ele, quer dizer liberdade de ir e vir. Liberdade de não se isolar, de não respeitar o confinamento. Enfim, é uma espécie de visão, uma visão, digamos assim, interessada do que significa liberdade. Quer dizer, não é uma liberdade do indivíduo se defender, do indivíduo ter liberdade de ter consciência social, de ter responsabilidade sobre os outros, enfim, de ter um discernimento cidadão da vida. Não, é uma espécie de uso, uso político de um direito das pessoas se conterem diante de um mal maior e se unirem contra um mal maior. E aí ele não quer saber disso, ele quer usar isso para compelir os militares reunidos ali a ameaçarem quem ousar determinar medidas de proteção coletiva. Enfim, quem ousar falar em nome do coletivo para o bem coletivo. É essa ficção da liberdade individual, do indivíduo, sobre todas as outras considerações coletivas. Como se isso fosse convencer aquele generalato ali, ou aquele oficialato ali reunido. Primeiro de tudo, é a demonstração da fraqueza, da debilidade do Bolsonaro, esse contínuo apelo à caserna. É uma espécie de recolhimento defensivo, uma fala de quem está enfraquecido e precisa reunir forças numa espécie de grupo maior, de grupo que lhe dê aquilo que ele não tem, que é apoio. Ou seja, como não tem apoio na opinião pública, como está se enfraquecendo na opinião pública, vai em busca das armas, da força física, da ameaça. E a mesma coisa, não é? Quer dizer, na verdade, aquilo que parece força, Rodrigo, Daiane, é a demonstração de fraqueza, de isolamento, de perda de sustentação política na sociedade. E o uso desesperado, então, de instrumentos de exceção, ou o apelo a instrumentos de exceção, como forma de se contrapor à fraqueza ou à perda de apoio que tem na sociedade. Tudo isso supõe uma espécie de recuo, mas é um recuo, aquele recuo do barulhento, aquele recuo de quem joga uma espécie de fogo de barragem que disfarce pela fumaça que espalha, ou pelo som que preenche a sua, na verdade, a sua debandada. E é isso que está acontecendo. A esquerda, os democratas, os que se opõem a Bolsonaro, vêm ocupando posições aceleradamente. E isso torna o governo muito fragilizado, especialmente o Bolsonaro. É por isso que ele vai procurar os militares, na esperança de que ele vá obter esse apoio quando ele se dispuser, em nome da suposta liberdade de movimentação, o artigo 142, ele atentar contra a ordem constitucional. Será que isso vai acontecer? É uma grande dúvida que acontece. Por outro lado, Lula se reúne com o Fernando Henrique, com o Sarney. Há uma enorme simpatia que cresce. O Arthur Lira disse que o Lula está no seu melhor momento e o Bolsonaro no seu pior momento. Não somos nós que estamos falando. É o candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados, vitorioso, há cerca de dois ou três meses atrás. Não somos nós que estamos falando. Por outro lado, numa espécie de... naquele cercadinho ali do Palácio da Alvorada, diz o próprio Bolsonaro agora. Gente, o próprio Bolsonaro agora diz o quê? Se não estiverem satisfeitos comigo, está aí o Lula em 2022. Ele não falou, está aí outra pessoa. Ele falou, está aí o Lula. Por que espontaneamente ele vai falar uma coisa dessa? De onde surge? Por que ele vai fazer já campanha eleitoral para o candidato de oposição a ele? Para que citar o nome? É uma regra número um. É não citar esses personagens e entronizá-los no debate político já imediatamente. E ele finge dizer que ele não liga para as pesquisas de opinião. Por que ele vem então agora falar do Lula? Está aí o Lula. Da onde surgiu esse nome Lula? O Bolsonaro é uma espécie de livro aberto. Só não lê quem não quer. Ele é um fracasso sanitário, um fracasso político. E ele próprio é o primeiro a admitir isso. É diante disso que nós estamos. Ele sempre foi isso. E agora isso está mais claro do que nunca. Ele foi eleito por uma espécie de acidente eleitoral, acidente político, lamentável, uma conjugação de fatores. E agora o país está se vendo diante de quem realmente ele elegeu. E é isso que nós estamos vendo. É o testemunho que nós temos que assistir lentamente, se desenrolar lentamente, enquanto Lula e seus aliados vão ocupando posições. É o recuo do exército alemão que nós estamos presenciando. Da frente russa, derrotado pelo inverno da frente russa, o exército alemão recua em debandada. E nós vamos libertar os campos de concentração. Muito bom isso. Agora falta a conferência. O Churchill já se reuniu. O Churchill e o Stalin reunidos para derrotar o Hitler nessa tua metáfora, né, Daiane? Me lembrou uma certa fotografia aí. Mas só não digo quem é o Stalin e quem é o Churchill. Mas só não digo quem era o Точно. Tchau. 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 Tchau, tchau.